Um dado animador, 8 a cada 10 baianos acima de 10 anos de idade acessam a internet. O Estado foi o segundo do Brasil que mais cresceu em termos de conectividade digital. Esse é um dos temas discutidos até amanhã na 5ª Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Rafael Marques, quais são os outros assuntos que estão sendo debatidos nessas mesas? Boa noite. Oi, Pablo. Muito boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando. Estamos acompanhando agora a abertura do evento, inclusive, Pablo, com relação aos temas, a reindustrialização e apoio à inovação empresarial. Claro que quando se fala de ciência o tema não pode ficar de fora, tecnologia, inovação em projetos estratégicos e o mais importante de tudo, o desenvolvimento social através da ciência e da tecnologia e aqui falamos sobre inclusão também. Ao todo, são 300 representantes que você acompanha na imagem, nesse momento de abertura da 5ª Conferência. Esses 300 representantes foram eleitos em 11 plenárias macro-territoriais que aconteceram no interior do Estado. Pelo menos mil propostas foram discutidas e que retornam para debate aqui durante a conferência. Pelo menos quatro segmentos estão envolvidos por aqui, o poder público, acadêmicos, empresários e, claro, com a participação da sociedade civil. Tudo isso com o objetivo de impulsionar políticas e projetos para que o Estado se torne um centro de inovação e também de desenvolvimento tecnológico. Outro ponto importante, Pablo, e você que está nos acompanhando, que será discutido aqui é a atualização da Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e também o objetivo, diante desses 300 participantes aqui, desses debates, é justamente levar a contribuição da Bahia para a Conferência Nacional que está prevista para acontecer em Brasília nos próximos dias 4, 5 e 6 de junho. Todas essas propostas discutidas aqui, elas serão unificadas em um documento que poderão nortear projetos sociais também voltados para quilombolas, agricultura familiar, entre outros. Pablo, volto com você.